Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, amores, no vídeo de hoje a gente tem o quê, gente? Bela Caissara do mês de outubro. A caixinha de outubro eu já abri, porque eu fiquei curiosa. Então não aguentei esperar, gente. Seguinte, a caixinha de outubro veio especial ao novembro azul. Então, sim, gente, ela veio com essa estampa azul lindíssima. A gente vai conferir mais já, já. Mas antes, esse é o momento para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos novos. Fica também aqui no gostei para ajudar no crescimento do nosso canal. E não esqueça de, no final do vídeo, me seguir nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues de Blog. Passa lá e também te deixar o seu comentário aqui dizendo o que você achou da caixinha. Para quem já acompanha o nosso canal, já sabe que nós temos parceria lá com a Bela Caissara, né? E nós temos o cupom de 10% de desconto na assinatura. É 10% de desconto em toda a sua assinatura. E fica vigente, gente. Então, você não tem que ficar colocando todo mês o desconto. Você coloca uma vez só e já ganha desconto até o final que você... Ah, não quero mais, entendeu? E é muito fácil até para quem sempre me pergunta. Letícia, você cria uma fidelidade. Se você quiser cancelar a sua assinatura, você pode cancelar a qualquer momento, tá, gente? Eu gosto de deixar isso ressaltado também porque às vezes as pessoas têm muito essa dúvida. Então, você não. Você pode assinar, mas se no momento você ver que não dá para você continuar ou que você não gostou, porque pode acontecer, eu acho difícil, vou ser bem sincera. Não é porque é minha parceira não, é porque eu gosto mesmo. Mas se você em algum momento achar que não está dando, você pode cancelar a sua assinatura, tá bom? A que eu assino é a Bela Ouro e eu adoro, gente. Sério, eu adoro essa caixinha. Quem acompanha aqui sabe que eu sou super fã deles. Então, eu adoro até ter essa parceria também. O site deles está aqui embaixo aparecendo para vocês e também vai estar aqui no nosso box de informações com a informação do nosso cupom, que é Bela Letícia. Então, chega de falar, né, gente? Quer dizer, vamos continuar falando e agora vamos falar da caixa. Essa edição, gente, veio linda, olha. Veio azul, cheio de desenhos lindos. A gente gostou da caixa? Só um pouco. Só um pouco, assim, entendeu? E aí, eu vou abrir aqui esse laço maravilhindo. Gente, a caixa, para quem sempre me pergunta... Sempre tem alguém que esquece, eu não sei. Sempre me pergunta. Ela é de tecido, tá? Ela é revestida em tecido, frente e verso. E ela é madeira. Então, é uma caixinha que você pode e deve reaproveitar para organizar as coisinhas na sua casa. Então, vamos lá na nossa cartinha. Uma coisa, eu não sei se eu já falei isso em outros vídeos. Se eu não falei, eu vou falar agora. Aqui em cima, na cartinha, sempre vem o nome da assinante, gente. Então, sempre tem o meu nome aqui. E cada assinante recebe uma folhinha específica para você. E aqui também sempre tem uma mensagem. A mensagem desse mês é... A verdadeira beleza de um homem está na nobreza dos seus sentimentos e na força do seu coração. É uma edição especial azul para homenagear a todos aqueles homens de nossas vidas. Pai, amigo, irmão, namorado e marido. O mês é deles, mas as melhores surpresas são nossas, né, gente? Então, vamos começar mostrando aqui que a Bela, elas sempre mandam uma almofadinha com a cor da tampinha da caixa. Essa almofadinha vem com um cheirinho. Ai, é tão gostoso. Eu uso todas, eu boto ali na gaveta, sabe, para dar cheiro, gente? Porque ela é linda. Eu acho que em outro vídeo, eu vou mostrar para vocês todas as que eu já tenho, porque é colecionável, realmente isso aqui. E é lindo, gente, é muito bonitinho, de verdade. A Bela Caissara, gente, também tem o item do compartilhamento. Como funciona, né? A pessoa está dando várias informações logo agora no início do vídeo. Gente, se você é assinante e você compartilha uma foto da sua caixinha nas redes sociais, qualquer assinante que compartilhe a foto nas redes sociais da Caixinha do Mês com a hashtag que eles mandam, né, mandam para a gente compartilhar, recebe um mimo na Caixinha do Mês seguinte. E eu, por compartilhar sempre com vocês, eu recebi esse mimozinho aqui, que são presilinhas para o cabelo. E aí veio essa presilinha, gente, coisa mais linda do mundo, olha, para eu botar no cabelo. E eu adoro, ainda mais agora que eu estou fazendo curso de penteado, gente, eu estou usando muito isso. Inclusive, eu vou até usar aqui, gente, por quê? Porque está calor e essa franja está me incomodando. Pera, que ela continua me incomodando. Queridinha, quem manda em você sou eu, queridinha. Você vai ficar ali. Pronto, gente. Estou com a minha borboletinha aqui. Ai, ela é preta, combina com o meu cabelo. Ai, adorei. Então, gente, agora vamos aos itens reais da Caixinha, né, para quem está assinando pela primeira vez o que veio aí. Vamos pegar logo o maior item desta caixa. Gente, olha isso aqui. A louca. Vocês devem achar que eu sou louca, né? Mas eu sou mesmo. Gente, aqui, ó, veio esse porta-sutiã. É uma bolsinha, realmente. E ela abre e você guarda até cinco sutiãs aqui dentro. Aqui tem uma telinha e aqui tem o espaço, né, para o bojo do sutiã. Eu que gosto muito do sutiã de bojo, é ótimo. E por ela ser bem durinha, ó, gente, ela é durinha, está vendo? Tem um relevinho aqui. Não amassa o seu sutiã, então evite estragar também o seu sutiã. É ótimo não só para guardar em casa alguns modelos que você queira, mas também para viagem. Você já deixa aqui e você sabe que ali estão os seus sutiãs, enfim, né? É ótimo e é bem grandinha, está vendo, gente? Ó, é bem grandinha. Também é legal para guardar biquíni, aí vai da sua imaginação, né? Elas mandaram para mim rosa com preto. Elas já sabem, gente, que eu amo coisa rosa. Elas mandam tudo rosa para mim, que eu adoro. Eu sou assim com rosa, gente, eu tenho um apego. Então veio esse item que eu gostei muito, o precinho sempre aparece aqui para vocês, tá? E eu achei realmente muito legal, até para levar nas viagens, como eu falei. O segundo item que eu super amei, que eu sou apaixonada nessas coisas. É um varal de LED, sim, literalmente um varal. Vou abrir para a gente ver direitinho. Olha só, gente, é um varal. Olha, inclusive, dá para botar aqui. Vocês não estão vendo? Porque tem muita luz, né? Mas, gente, é um varalzinho. E o legal é que na ponta são pregadores. Gente, o que é legal é que você pode botar foto penduradinha aqui e deixar realmente um varal de fotos, sabe? E aceso. Eles estão acesos, é porque está muita iluminação. Mas vocês estão conseguindo ver, né? Que está aceso. Eu acho que estão. E ele é compridão, gente. Sério, ele é bem grandão, ó. Aqui está a ponto e tem muito varal. O que eu achei legal? Para usar agora também no Natal, né? Porque na decoração de Natal, a gente sempre quer muita luz. E eu fiquei imaginando colocar na sala, sabe? Com fotos, assim, de coisas que aconteceram durante o ano. Eu sou muito assim, gente. Eu gosto muito, de vez em quando, de revelar foto. Porque eu acho que a gente acaba perdendo fotos. Eu tenho isso para mim. Então, eu acho que vai ser muito legal. Ou até mesmo para colocar mensagens bonitas, sabe? Inspiradoras. E eu acho que vai ficar muito legal para decorar aqui em casa no Natal. Não só no Natal dá para decorar meus vídeos também. Mas eu acho que foi... Eu senti, assim, para o Natal, sabe? Eu não sei. Terceiro item da caixinha, gente. Sempre vem alguma coisa de cozinha. E veio, gente, esse pincel aqui, ó. É um pincel de azeite. Ele tem capacidade para 60 ml. Você pode usar azeite, mas você pode usar outras coisas também. Você pode botar gema do ovo para passar, sabe? Tipo, empada. Você pode botar em azeite, apertar e passar o azeite. Ou manteiga líquida, que tem também, que às vezes tem gente que usa. E tem outras coisas também, que é a pessoa aqui que não é muito da cozinha. Não sabe. Mas provavelmente deve ter outras utilidades também. E ele é emborrachado, sabe? É meio siliconado. E quando você aperta aqui, o produto vai... O produto... É. Vai saindo. E você vai usando essa ponta do pincel para aplicar. Eu achei isso aqui muito legal. E uma das... Assim, como eu não sou muito de cozinha, mas eu uso esses pincelzinhos, sabe? Então, é... Para cozinha, tá? Só para deixar claro. Quando eu vou na cozinha, eu uso. Então, eu gostei muito, muito. Eu acho que é super prático. E, ó, é molinho. Realmente é funcional. Eu nunca tinha visto desse jeito. Eu sempre vejo o pincel, sabe? Mas aqui é legal você ter um espaço, ó, para guardar um recipiente, para você botar o produto e já ir aplicando. Eu achei realmente muito, muito legal. Gostei muito desse item. Vocês já conheciam desse modelinho aqui? Eu não conhecia. Me conta. O quarto item, gente, foi um brinquinho, né? Um par de brincos de pérolas. O brinco é de pérola dupla, gente. Você pode usar uma pedrinha ou as duas. Ele é folheado em prata e é muito lindo, gente. Você pode usar, né, essa pedrinha na frente e a primeira e a segunda você usa por trás da sua orelha para ficar por baixo, gente. É tão bonitinho, olha. É tão delicadinho. Ai, eu amei. Eu adorei o brinco. Eu achei muito bonitinho mesmo, assim, sabe? De vez em quando, principalmente aqui para o meu segundo furo, eu posso também usar só a pedrinha. Eu adorei, gente. Sério. Quinto e último item. Foi um item que eu confesso que eu estava precisando. E eu uso, gente, de verdade. É um caderninho, né, de anotações. É uma cadernetinha de anotações. É bonitinha. Ela é feita de material reciclado, mas ela é bem durinha, sabe? Aqui é durinho. Tem esse negócio aqui em vermelho, essa folha vermelha, então os corações ficam bem bonitos. Vem uma caneta acompanhando e aqui dentro são folhas branquinhas normais. E apesar de ser reciclado, é branquinho. Algo que é diferente, né? Porque eu só vejo papel reciclado daquele amarelado. Eu nunca tinha visto branco. Então eu gostei. E eu uso isso aqui realmente na bolsa para eu fazer as anotações para os vídeos. Quando eu tenho alguma ideia, eu estou na rua, tem um papel ali para eu anotar, porque assim eu guardo tudo, sabe? Então eu também gostei muito desse caderninho. E foram esses os produtos que vieram na Bela Caissara de outubro, né? Gente, eu amo essa caixinha. Sério, eu amei a edição de novo. De verdade, sério. Eu gosto muito da caixinha. A hashtag do mês deles é Bela Caissara Azul. Então qualquer assinante que tenha assinado aí a caixinha, que recebeu a caixinha, pode compartilhar com a hashtag Bela Caissara Azul. E você ganhará esse brindezinho do compartilhamento no seu próximo, na sua próxima caixinha, né? E para você que tem vontade de assinar, não esqueça que a gente tem o cupom de desconto que é Bela Letícia. Te dá 10% de desconto em toda a sua assinatura. Eu espero muito que vocês tenham gostado da caixinha do mês. Foi uma caixinha que mais uma vez eu amei. Gente, eu adoro essas edições. Elas são lindas. Essas estampas são maravilhosas. E você pode colecionar, organizar, né? Eu tenho várias aqui em casa, gente. Eu guardo de tudo, sério. É bota, é sapato, é maquiagem. Tem uma que eu guardei até a xícara, gente, que eu estou guardando para a minha casa, gente. É muita coisa. Eu guardo um monte de coisa nessas minhas caixas, gente, porque elas são maravilhosas. E essas aqui, realmente, você pode organizar várias coisas em casa, inclusive na sua cozinha, no seu quarto, nas gavetas. Você tem um mundo de opções, porque a caixa é realmente grande e durinha, sabe? É madeira. Então, dá para aproveitar de verdade. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, garante o meu like para ajudar no crescimento do nosso canal. Te inscreva aqui abaixo se você é novo ou nova por aqui e me acompanhe nas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog. Passa lá que eu estou te esperando. Um beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!